Se o senhor não está lembrado da licença te contar Ali onde agora está Esse adifício Arthur Era uma casa velha Um palacete a sobra da luz Foi ali seu moço Que eu mato o grosso e o jogar Construímos Nosso amor Mas um dia Nós nem pode se alembrar Veio os homens com as ferramentas Um, dois, dois Devo Devo De todas nossas corrisas E fomos pro meio da rua A ver a demolição Que tristeza Que noite sentia Cada taúba que caía Doía no coração Mato grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens está com a razão Nós arranja outro lugar Só se conforme Quando o joca falou Deus dá o frio Deus dá o frio Conforme o cobertor Mas hoje Mas hoje nós pega as paia Nas granas do jardim E pra esquecer Nós cantemos Nós cantemos assim Nós cantemos assim Saudosa Uma louca Uma louca querida Que é de onde nós passemos Dias felizes da nossa vida Saudosa Uma louca, uma louca querida Que de onde nós passei Dias felizes da nossa vida Música Cush, shush, 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 shush Twiddle, 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 dum-dee